Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, olha só, eu tenho limão aqui e eu vou misturar sabão em pó. E vocês vão me agradecer muito, você vai economizar muito com essa dica. Então vem comigo que eu vou te ensinar a fazer agora. Então pessoal, tá aqui ó, eu cortei assim ó, pra bater melhor, tá? Que a gente vai bater no liquidificador, tá bom? Então eu vou colocar elas todas aqui dentro, tá? E eu vou colocar junto com a casca mesmo. Se você tiver só a casca do limão também dá, tá pessoal? Não tem problema não, porque a gente vai coar depois isso daqui. Aí a gente vai colocar, e pode ser ó, esse limão aqui, esse daqui tava mais velhinho ali na geladeira, não tem problema não. Cortei, potei tudo aqui e agora eu vou colocar tudo aqui ó, no liquidificador. Aqui eu já separei 500ml de água, tá pessoal? Que a gente vai colocar aqui, aí a gente vai bater, eu vou colocar aqui do lado já a água, ó. Aí depois a gente vai preparar o outro lado ali que a gente vai usar. Aqui eu vou colocar aqui, porque se eu já colocar aqui, ele já vai sair coado, né? A intenção, né? Que saia coado. Vamos ver como é que vai ser aqui, tá pessoal? E agora eu vou bater. Então pessoal, então caiu tudo ali, agora coloquei aqui e tá batendo, graças a Deus. Tá, depois do acidente ali com o liquidificador, né pessoal? Eu vou colocar agora aqui nessa bacia, 500ml de água, tá? É que depois a gente vai pegar aquele suco de limão lá, tá? Então aqui nessa água a gente vai dissolver duas colheres de sabão em pó. E agora eu vou falar pra vocês, ó, porque a gente vai mexer até sumir bastante, tá? Do sabão em pó aqui, dá uma mexida boa. E aí eu vou falando pra você, me seguir lá no meu Instagram. Eu tô postando bastante dica lá também, tá bom pessoal? E me segue aí pra não perder nenhum vídeo, tá pessoal? Agora eu vou colocar mais uma colher de sabão em pó. Mais uma colher aqui de sabão em pó. Vou mexer bem. Vou dizer pra vocês o que é isso que a gente tá preparando aqui. Tá pessoal? O que é isso? Esse é um multiuso. Você vai economizar muito fazendo esse daqui. Porque você vai poder limpar vaso sanitário que está encardido, tá? Você vai poder limpar a sua geladeira, a sua mesa, o seu fogão, a sua pia. Com pouquinho. E ele vai tirar toda a gordura, vai remover mancha, tá? Ele remove mancha, porque eu vou colocar mais um produtinho aqui. E vocês vão ver até no final desse vídeo. Acompanha aí, tá pessoal? Agora eu vou pegar o suco, depois de ter misturado bem o sabão em pó aqui. Pode ser o sabão em pó que você tiver na sua casa. Então eu já misturei bastante. E agora eu vou pegar o suco de limão pra gente misturar aqui dentro, tá pessoal? Aí depois, no final, eu vou mostrar pra vocês. Não se importe com barulho, tá pessoal? Que tá fazendo um barulhão aí, mas não se importe. Vamos colocar o suco de limão aqui. E aí eu vou testar pra vocês, pra vocês verem como o produto funciona. Já compartilha aí com muita gente, porque essa dica é muito top. Então você tem que compartilhar. Deixar seu like, viu? Deixa seu like aí no meu vídeo aí pra mostrar que você tá gostando do conteúdo, tá pessoal? Pra mostrar que você tá gostando aí dos meus vídeos. Você ajuda muito fazendo isso. Tá compartilhando, comentando. Então pode comentar aí se você já tinha feito isso aqui. É bem rapidinho mesmo e bem prático, tá? Então vamos pegar o suco de limão agora. Então pessoal, agora aqui, depois do acidente do liquidificador, né? Que não parou a peneirinha ali, pessoal. Agora vamos escorrer nessa daqui mesmo, tá? Olha só, vamos colocar tudo aqui e apertar bem, tá pessoal? Esse suco de limão vai ser muito maravilhoso nessa limpeza. Porque ele vai ajudar a limpar tudo, vai te remover gordura. Tudo que é gordura ele tira, viu pessoal? Então olha só que verdinha que ficou. Agora a gente vai entrar com outro produtinho aqui que vai ajudar muito, 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 que é o álcool. Eu vou colocar 100ml de álcool, pessoal. O álcool vai ajudar a secar, limpar. É tudo, pessoal. É maravilhoso o álcool. E agora pra finalizar essa dica perfeita com bicarbonato, tá pessoal? Porque ele vai remover gordura, vai remover a sujeira, vai branquear. É perfeito esse multiuso. Então pode compartilhar porque é maravilhoso. Agora vamos mexer, mexer bem, tá? E olha só que verdinha que ficou. E o cheiro é incrível, viu pessoal? Agora eu peguei uma pet aqui, fiz um furinho na tampa e vamos colocar aqui dentro. Então vem comigo que nós vamos colocar tudo esse produtinho. E olha aí, ó. Já vai tá pronto pra usar. Então olha aí, pessoal. Olha o tanto. Você viu só? Como eu fiz um buraquinho... Olha a mesa. Ficou toda cheia aqui porque caiu da garrafa. Então o que eu vou fazer já? Já peguei um paninho aqui e vou usar na mesa mesmo. Vocês vão ver como é rapidinho pra limpar. E aonde você pode usar. Cheirinho é maravilhoso, pessoal. De verdade. Olha só como tá ficando limpinho. Olha aí, sai toda a sujeira mesmo, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu limpando tudinho aqui, ó. Olha a sujeira aqui, ó. Aí, ó. Tira toda a sujeira. Fica limpinha a mesa. Olha só. Vou jogar mais um pouquinho aqui, ó. Viro só a mesa limpinha. Já mostro pra vocês aonde dá pra usar mais. Aqui no fogão, pessoal, eu tirei as grades, tá? Dei eu vou jogar só um pouquinho assim, ó. Pra finalizar o fogão que tava um pouquinho de gordura só, assim, ó. E aí você vem com um paninho mesmo, assim, ó. E já vou mostrar pra vocês. É multiuso mesmo, tá, pessoal? É multiuso mesmo. Vocês vão ver como seca rápido e como que fica brilhoso. Olha como seca. Ó, já secou, tá vendo? Tem que ser bem rápido pra limpar. Olha isso. Imagina no seu azulejo, pessoal. Olha isso. Agora é só, olha aí. Agora eu vou te mostrar até no fogão... É... Nas partes brancas, em tudo que você tiver. O inox. Olha só. Ó. Joga um pouquinho. Ó. Já vem com... Com o pano ali, ó. Olha só. Olha isso, pessoal. Olha isso. Tudo limpinho. Tá vendo como é rápido? Agora eu vou mostrar pra vocês na geladeira. Ó. Ele seca bem rapidinho, tá vendo? Olha ali secando, tá vendo? E bem brilhoso, bem limpinho. Então, essa dica merece ser compartilhada, viu, pessoal? Porque é maravilhosa. É uma dica tremenda. Você faz bem rapidinho, tá? Você faz bem rapidinho o seu multiuso e você vai poder usar em tudo. Olha ali secando. E o cheirinho maravilhoso. Agora eu vou mostrar na geladeira. Olha a mesa como ficou, né, pessoal? Já tá seca, já a mesa brilhosa, bonita, limpinha. E agora eu vou mostrar na geladeira. Porque, ó, na geladeira você vai fazer diferente. Você vai jogar no pano um tanto aqui, ó. Tá vendo? Jogou um tanto aqui. Eu coloquei assim no vidro que facilita mais a vida da gente, né, pessoal? Agora, aqui, ó. Aqui assim. Aí você vai chegar na geladeira. Ó a minha geladeira como que tá. Vou virar aqui. Olha só. Cheia de marquinhas, ó. De bichinho, né? Então você vem com esse produtinho, ó, na hora. Na hora, pessoal. Ele vai limpando já, ó. Ó, vai tirando toda a sujeira. Tá vendo? Olha isso, pessoal. E já vai dando brilho, tirando o amarelado, tá? Já vai ficando tudo branquinho. Olha isso. Muito rápido, né, pessoal? É muito rápido. Ó a sujeira. Ó a sujeira. Tá vendo a sujeira? Saiu e ficou todo limpinho. Olha isso. Ó o brilho. Tudo branquinho. Ó a sujeira. É isso aí, pessoal. Então, essa foi a dica de hoje. Olha isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já comenta aí, tá bom, pessoal? E até o próximo vídeo. Até a próxima dica. Tchau! 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 Tchau!